Comigo, no livro de Lucas, capítulo 19, Lucas, capítulo 19, versículo 1. E mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos estar lendo um pouquinho mais, mais duas passagens, Lucas 19, a primeira, versículo 1. Essa história de Zaqueu, muito conhecida de muitos de nós, mas preste atenção, porque toda vez, eu ensino para os meninos desde middle school, quando a Bíblia de Deus, a palavra de Deus é aberta, ele fala através da sua palavra. Então, ouça, ouça a voz de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia. Por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje salvação, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E esse é um versículo chave para a gente agora, versículo 10. Jesus disse isso, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vá comigo agora para o Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Em outras traduções diz, vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Isso é Jesus falando aos seus discípulos. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Diz-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não conhece? Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o pai. Como você pode dizer, mostra-nos o pai? Você não crê que estou no pai e que o pai está em mim? As palavras que digo não são apenas minhas. Ao contrário, o pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no pai e que o pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das obras. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o pai seja glorificado no filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Feche seus olhos e ore comigo mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti já tão maravilhados, Senhor. Com a Tua formosura. Com como o Senhor seleciona todas as coisas e direciona tudo. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E para a nossa alegria. E nós Te agradecemos por isso. Senhor Jesus, nós Te pedimos, Senhor. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa manhã. Nós viemos encontrar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nós precisamos de Ti. E tem pessoas aqui que precisam, Senhor. De ser renovados e tocados pelo Senhor mais uma vez. Eu sou o primeiro a dizer, Senhor. Usa, Senhor. Toca na minha vida. Derrama o Teu Espírito. Como foi cantado aqui, Senhor. Durante toda a manhã. E ajude-nos, Senhor. A ouvir aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Para a honra e glória do Teu nome. É que nós oramos. Amém. Amém. A missão da igreja. Casamento é uma bênção. Não é, irmãos? Os solteiros devem pensar. Ah, esse cara já está casado. E aí, é bênção mesmo. Já está casado, está bom. Eu estou solteiro aqui. Estou na seca. Então, eu não sei se é bênção. Mas deve ser. Aí, os casados que olham para mim. Ah, esse casado faz dois anos. É bênção. Ele acha que é bênção ainda. Deixa ele daqui a uns anos. Aí, aqueles que já estão casados mais tempo. Mas são mais espirituais. Eles pensam assim. É bênção. É bênção. Glória a Deus. Aleluia. É bênção de Deus na minha vida. Mas toca nessa mulher. Toca nessa mulher, Deus. Ô, Senhor. O Senhor sabe o sofrimento do teu servo. Agora, as mulheres já não têm muito o que falar. Porque nós somos bênção. Bênção demais. Bênção demais. Não sei porquê. Esse negócio de santificação, acho que é só para a mulher. Porque o homem, Deus já salvou e já está bem demais na fita. Dia, agora, 4 de julho. Então, deu noção do que aconteceu no meu casamento. Foi bênção, como sempre, né? Passamos o primeiro 4 de julho aqui. Foi quarta-feira, então não podemos viajar muito longe. Tinha que trabalhar na terça e na quinta. Aí, uns amigos aqui do nosso grupo familiar chamou a gente para ir para a praia com eles. Aí, preparamos tudo. A gente estava muito animado, excited para estar com os amigos, né? E conhecer uma praia nova. Aí, chegando lá, nós demos carona para mais um casal. Chegamos lá na praia, tirei tudo do carro, estou pronto, animado. A bola de futebol estava lá. O cooler com a água, o refrigerante estava lá. Falei, não preciso de mais nada. Futebol, mais o refrigerante, uma água. Estou tranquilo. Minha esposa está aqui, meus amigos estão aqui. Aí, eu olhei para a minha esposa. Ela olhou no carro de novo, assim. Aí, ela só fez assim para mim. Até uma mãozinha pequenininha, falei assim. Dedinho. Aí, eu fiquei assim, o que eu esqueci será, né? Aí, ela falou, honey, you had one job. Aí, eu já fiquei, o que eu esqueci? One job. Você tinha uma tarefa, uma missão. Ela falou, mentira, eu tinha várias. Acordei cinco horas da manhã, coloquei gasolina no carro, arrumei um monte de coisa. Mas, para ela, eu tinha one job. Esqueci as cadeiras. E o umbrella, o guarda-sol. Aí, já comecei bem o dia, né? Nossa. Aí, ela, graças a Deus, ela é benção na minha vida. Não ficou brava, mas ficou com o dedinho assim o dia inteiro. Olhou lá para mim, onde é? Mas, Deus colocou anjos na nossa vida. Trouxe amigos e eles tinham cadeiras a mais. Tinha um guarda-sol e foi benção. Mas, eu fiquei com esse negócio na cabeça. One job. One job. Uma missão. Aí, eu fiquei me perguntando, qual é o one job nosso, como cristão? Qual é o one job? Qual é a missão? Qual é a única tarefa que o Senhor Jesus deu para nós, como seguidores dele? Qual é a missão nossa? Para que que Ele nos salvou? Para que que Ele nos deixou aqui? Pense comigo bem. Nós cremos que o Senhor Jesus tem o melhor para nós. Amém, irmãos? Tem o melhor para nós. E Ele nos ama. E o céu é muito melhor do que a terra. Concorda? Não tem choro, não tem doença, não tem morte, não tem separação. E nós veremos o Senhor, caminharemos com Ele, face a face. Vai ser uma benção, muito melhor. Mas, aí, não faz sentido. Para que que Ele deixou a gente aqui, então? Se Ele me ama, e o céu é muito melhor, para que que a gente está aqui? Por que que Ele deixou os discípulos que Ele tanto ama aqui? Por que que nós estamos aqui até hoje? Aí, você pensa, Mateus, ele disse aí no texto, ele foi preparar um lugar, está demorando. Demorando? Ele fez o universo em sete, seis dias? Vai demorar para fazer o céu em cinco mil anos, seis mil anos? Eu acho que tem algo atrás disso. As últimas palavras do Senhor Jesus, para nós, foram tão claras. Nessa primeira passagem que nós lemos, em Lucas 19, Ele diz a Zaqueu, o filho do homem veio buscar e salvar. Mas, aí, você pode dizer, Mateus, isso aí é o diabo de Jesus, não o nosso. Como que Jesus salva pessoas hoje? Eu gosto muito da palavra cristão. Ela carrega um peso muito grande nela. Mas, é a nossa identidade. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós somos Jesuses nessa terra. E a missão de Jesus é a nossa missão. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Essa é a nossa missão. Por isso que estamos aqui, a missão ainda não está cumprida. Ainda tem pessoas que o Senhor já amou, já escolheu na eternidade, mas que não ouviu a voz dEle ainda. Que não foi chamada, não foi resgatada. Não foi buscada, não foi salva por Ele. Essa é a nossa missão. Buscar e salvar o que está perdido. Ele disse, o filho do homem veio pra isso. Buscar e salvar o que estava perdido. Note que Ele não disse, eu vim fazer os seus sonhos se tornarem realidade. Eu vim pra que você tenha aquela casa própria. Eu vim pra que você tenha poder. Eu vim pra que você seja popular. Eu vim te fazer rico. Eu vim te proporcionar o tão sonhado American Dream. Sonho americano. O Senhor Jesus não prometeu isso. Não prometeu isso. Ele disse que ia preparar um lugar que é mil vezes melhor do que o American Dream. Mil vezes melhor do que os Estados Unidos. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos uma missão. Buscar e salvar o que está perdido. Amém, irmãos? Como? Como que fazemos isso hoje, em 2018? Eu li essa segunda passagem de João, porque pra mim ela é muito clara. Como a gente faz isso. No contexto daquela época e no contexto de hoje. O Senhor Jesus está falando com os seus discípulos. E preparando eles pra morte dele. E ele diz, eu vou, eu vou ser crucificado. Mas ele encoraja eles. Eles sabem que eles iam perder a esperança. Eles sabem, eles estavam esperando um reino de poder. Um reino de força. Um reino de glória aqui. Mas o Senhor Jesus não é assim. Ele diz, Felipe diz a ele, mostra a nós o Pai. E isso será o suficiente, Senhor Jesus. E Jesus vira pra ele uma das expressões mais complexas e profundas da Bíblia. Ele diz, você não está me vendo? Quanto tempo eu estou com você? Ele mostra ali a divindade dele. Ele mostra ali que ele e o Pai são um. Eu já estou com você há quanto tempo? E pra mim, ele mostrou aqui, desse jeito. Como que nós vamos e buscamos e salvamos o perdido. Hoje também. Como que Jesus fez isso? Ele mostrou o coração do Pai. Ele mostrou quem o Pai realmente é. Você, olha, fala a verdade, irmãos. Eu estou lendo o livro de números. Nesse mês. E assim, tem hora que você lê uns negócios lá e você fica, não acredito que Deus fez um negócio desse. Deus fez isso mesmo. Deus é desse jeito. Você fica confuso. Aí você lê depois o que Jesus faz. Aí você fica com aquela assim, nossa, como é que esse é o mesmo Deus? Como? Como? E a gente nos é lembrado pelo Espírito Santo. Que Deus é um. O mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo. E quando olhamos pra Jesus, nós vemos claramente a expressão clara de quem Deus é. Do coração do Pai. Um Pai que ama. Um Pai que busca. Um Pai que vai atrás de Zaqueu. Ele tinha três coisas que eram horríveis. Empecilhos pra ele ser salvo. Três. Primeiro ele diz que ele era baixinho. Tô brincando. Essa aí não tem problema não. Baixa. Seu Jesus é do mesmo jeito. Grande ou baixinho. Mas ele diz também que ele era um chefe e que ele era rico. Duas coisas que nós queremos ser aqui. A gente quer ser o nosso on boss. Queremos ser chefe. E queremos muitas vezes ser rico. Isso é um perigo. Me escutem, irmãos. Isso é um perigo tão grande pra nós. Seu Jesus foi tão claro. Quão difícil é pro rico entrar no reino do céu. E o poder, parece que tem algo dentro de nós que almeja o poder. Que quer estar dando ordens. E o Senhor Jesus diz, quão difícil é. Quão difícil é nosso coração. Ele é pecaminoso. Mas o Senhor Jesus veio pra salvar e buscar aquele que é perdido. Aquele que é rico. Aquele que é chefe. Aquele que é servo. Não importa. O Senhor Jesus veio pra salvar todos. Porque todos são perdidos aos olhos dele. Então não existe causa perdida. Deus tá falando pra você, irmão? Desde o começo do culto, isso já tá acontecendo através do louvor. O Senhor tá enchendo os nossos corações com a esperança dele. Eu amo esse logo da nossa igreja. New life, a place of hope. Um lugar de esperança. Um lugar de esperança. E é isso que o Senhor Jesus fez. Veio buscar e salvar o perdido. Como? Através da demonstração do coração do Pai. Ele mostrou quem o Pai realmente é a toda a humanidade. E como que a gente faz isso hoje? Vocês conhecem o pastor Juliano Sócio. Muitos de vocês vinha aqui, ministrava o louvor, cantava. Muito amigo do pastor Manuel. E ele foi meu pastor por muitos anos em Canérica. E ele me discipulando, me ensinando a Bíblia. Ele me ensinou. O primeiro versículo que ele me ensinou foi João. O primeiro capítulo de João. E ele disse assim. Ele sempre tinha uma versão muito clara de o que Jesus fez. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E ele falava assim. Mateus, isso aí significa assim. O Senhor Jesus veio e mudou para o meu neighborhood. Ele mudou aqui para a minha vizinhança. Ele comprou uma casa na minha rua. Ele veio aqui para me mostrar quem ele é. Como ele é. Isso é o que o Senhor Jesus fez. Ele veio para nos dar um exemplo. Ele veio para nos mostrar. Para nos constranger. Para nos trazer para perto. Para nos converter a Ele. Para nos mostrar o amor dEle para conosco. E essa é a nossa missão. É desse jeito que nós vamos ganhar esse mundo hoje. Em nome de Jesus. Amém? Três coisas aqui. Que eu queria compartilhar com os irmãos. Para aqueles que fazem anotações. Eu tentei colocar o mais simples possível. ESL. English as a second language. Tenho que aprender inglês. Estou brincando. De novo. ESL. Eu coloquei exemplo, serviço e love. ESL. Example, service, love. Exemplo, serviço e love. Porque eu vi isso no Senhor Jesus. Exemplo, serviço e amor. Nós vivemos numa era conhecida como pós-modernidade. E eu estava lendo essa semana um livro que fala como alcançar o ouvinte pós-moderno. Eu queria compartilhar cinco características. Mas eu quero focar mais na última. Acompanhem comigo aqui. A primeira diz assim. Cada pessoa escolhe a sua própria verdade. Esse é o pensamento da nossa era. Do nosso povo. Da nossa geração. Cada pessoa escolhe a sua própria verdade. Não estou falando que é certo ou errado. Só estou descrevendo as características do ouvinte. De nós. Hoje aqui. Segundo. Ninguém tem autoridade sobre ninguém. Terceiro. Moralidade é questão de gosto. Quarto. A busca por espiritualidade sem religiosidade. E a quinta. Que eu vou passar mais tempo nela. É uma busca por comunidade e relacionamento. Busca por comunidade e relacionamento. E o autor do livro ele diz assim. Como uma geração desconfiada. As pessoas sentem necessidade de confiar em algo ou em alguém. Confiar e buscar pertencer a alguma comunidade que lhes preencha as necessidades sociais e econômicas. E por isso que eu quero que a gente aplique esse ESL. Exemplo, serviço e love. Porque o coração do pós-moderno, ele está sedento dessas coisas. Ele precisa de comunidade. Eu amo o fato da nossa igreja ser uma igreja em pequenos grupos. Para você que não é ainda um pequeno grupo, já está aqui na igreja faz um tempo. Por favor, ouça a instrução do nosso pastor. Ouça a voz de Deus. Faça parte de um pequeno grupo. E para você que talvez está visitando. Encontre um perto da sua casa. Talvez você, como o Eduardo disse aqui, você já teve experiências ruins. Dê a você mais uma chance. Dê ao Senhor mais uma chance de te mostrar que existem pessoas, sim, que levam o Evangelho a sério. Que levam a sua vida a sério. Que levam a sua eternidade e o seu bem-estar aqui espiritual a sério também. Amém, irmãos? Primeira coisa, precisamos ser um exemplo. Exemplo de honestidade. Um exemplo de pureza. Um exemplo de irmandade. Irmandade. De amizade sem interesse. Segundo, servir as pessoas. Use. Use esse verão agora. Enche o carro de menino. Chame pessoas. Faça churrasco. Chame pessoas para mais perto de você. Lembre-se que o Senhor Jesus deixou a glória e mudou para cá, perto de nós. Para que nós víssemos Ele. As pessoas precisam ver Jesus em nós. O pastor Manuel ensina isso quase todo domingo para a gente. A gente tem esse costume de dizer, não olhe para mim, olhe para Jesus. Você já viu Jesus? Não. Como que a gente vê Jesus? A gente vê Jesus nas pessoas. O Espírito dEle está em nós. Nós precisamos ser um exemplo para eles. E muitas vezes esse exemplo vem quando a gente serve as outras pessoas. Sem interesse. Sem interesse. O único interesse que a gente tem é que eles conheçam Jesus que nos salvou. Amém? Sirva as pessoas. E terceiro, ame. Ame as pessoas. Quem ama, ora. E quem ora, ama. Quem ama, ora. E quem ora, ama. Você não se importa apenas com a espiritualidade. A gente tem mania de orar para as pessoas serem salvas apenas. Não que isso não seja o suficiente. É demais. Mas a gente esquece de orar pelo bem-estar das pessoas. Muitas vezes a gente se preocupa tanto em querer salvar as pessoas. E esquecemos de fazer o bem a elas. De orar pelo bem-estar delas. As pessoas muitas vezes estão cansadas de ouvir que você vai para o inferno. Que eu tenho que mudar meu comportamento. Tenho que mudar o jeito que eu me visto. Meu irmão, não é assim que o Senhor Jesus veio nos mostrar o reino. Ele veio e cravou a si mesmo na cruz. Pelos nossos pecados. O que ele estava mostrando? O amor dele para conosco. É o amor do Senhor que nos convence. É o amor dele que nos une. É o amor dele que nos atrai a ele. Amém, irmãos? E é o amor dele através das nossas vidas. Que vão fazer pessoas notarem algo diferente nessa pessoa. E quando você está com o joelho no chão orando. Porque não podemos esquecer o mundo espiritual. Ninguém tem o poder de buscar e salvar as pessoas se o Senhor Jesus não estiver conosco. Ninguém, nenhum de nós podemos fazer o máximo possível. Amar as pessoas do jeito que nós soubemos fazer. Mas se o Senhor não converteu o coração. Se o Espírito Santo de Deus não tocar, não será salvo. Não será salvo. Por isso, não só ame com palavras, com gestos. Ame com o joelho no chão. Ame com o joelho no chão. Clame ao Senhor. Senhor, salva essa pessoa. Ajuda ela a ver o Senhor em mim. E faça as outras duas. Ame e sirva essa pessoa. Eu tenho sido muito incomodado pelo Senhor. Hoje de manhã isso aconteceu de novo. Uma irmã veio falar comigo sobre mais uma menina adolescente com depressão e pensamentos de suicídio. Irmãos, não estou exagerando. Eu ouço isso pelo menos duas ou três vezes por semana. Duas ou três vezes por semana. Ou é um pai que me liga, ou agora está tendo um adolescente me ligando. Falando, Matheus, liga para esse menino agora. Porque acabou de postar no Snapchat que vai fazer isso, isso e isso. Porque se sente sozinho, se sente depressivo e quer se matar. Há uma epidemia de tristeza profunda no coração do ser humano hoje em dia. Não estou falando que é um inimigo que está fazendo isso, mas eu não duvido que ele use isso sim, para oprimir as pessoas. Nós precisamos mostrar o amor de Deus nas pessoas. As pessoas precisam se sentir amadas. Eu queria ler um parágrafo até meio longo, para que os irmãos entendessem um pouco mais o que essas pessoas têm sentido. Talvez você está aqui dentro e você entrou sem esperança. Você já está aqui também. Já teve pensamentos assim. Está se sentindo assim. Ouça o que esse autor diz. Quanto mais amizade e relacionamento, mais feliz a pessoa tende a sentir. Quanto mais amizade e relacionamento, mais feliz a pessoa tende a sentir-se. Cansada das imposições impostas pela busca do sucesso material. E desiludida com a promessa dos avanços tecnológicos para solucionar os problemas da humanidade. Esta geração se volta para as pessoas. Por isso, cada um procura viver em comunidade, a fim de sentir-se compreendido, amado e aceito como pessoa. O ouvinte pós-moderno se sente altamente atraído pela mensagem positiva do amor de Jesus. E pela certeza de que Cristo o aceita como pessoa. Entende as suas lutas e dores e está disposto a ajudá-lo em suas necessidades e anseios mais profundos. Da mesma maneira, o ouvinte busca uma igreja, nós, em que, em vez de pressioná-los a uma forma ou um formato de comportamento estabelecido por regras e normas, lhe ofereça um senso de comunidade. Em que todos se interessem mais pelo bem-estar e pela paz do que pelo comportamento das pessoas. Como diz Johnston, nós, no pós-modernismo, as pessoas não se importam sobre quanto a gente sabe, até que eles saibam quanto a gente se importa. Em outras palavras, relacionamento e senso de comunidade são o grande segredo para abrir o coração do ouvinte pós-moderno. Primeiro ponto que eu falei para os irmãos, vamos ver se os irmãos lembram. Nós temos uma missão. Uma missão. E como que essa missão é cumprida? Através da demonstração do amor de Jesus às pessoas. Através de serviço, através de exemplo e através de joelho no chão. E como que isso acontece? A gente tem que entender, irmãos, que nós temos uma missão. O Senhor nos deixou aqui na terra e Ele não voltou ainda porque nós temos uma missão. Muitas vezes a gente ouve a palavra missão no contexto evangélico, a gente pensa aquilo que o vídeo mostrou. Milhões de pessoas lá fora, na África, na Ásia, que nunca ouviram falar de Jesus. A gente pensa, ah, eu não estou lá, não tenho missão para fazer. Ao contrário, meu irmão. O Senhor te colocou num local, num lugar, para te usar. E Ele tem uma missão lá onde você está. A gente vem nos Estados Unidos e pensa, ah, vou lá ficar bem de vida. Vou ficar bem na fita. Não é isso, irmãos. Deus não te trouxe para isso. Ele te trouxe para coisas muito maiores. Ele disse na palavra, nós lemos isso. Obras ainda maiores vocês farão. O que que é isso? O que que Ele está querendo dizer? Que a gente vai multiplicar o pão para 10 mil em vez de 5 mil? Não, o que Ele está querendo dizer é que nós vamos. Pensa comigo, Ele salvou vários. Talvez centenas, alguns milhares. Mas aonde nós já conseguimos levar o cristianismo através do Espírito dEle? Para milhões de pessoas, milhões, obras ainda maiores. Estamos fazendo através do Espírito dEle em nossas vidas e a nossa demonstração do nosso amor para as pessoas. É isso que Ele quis dizer com obras maiores. Olhe para o seu casamento e diga para você mesmo, eu tenho uma missão, ela sendo cristã ou não, ele sendo cristã ou não. Eu tenho uma missão no meu casamento, mostrar o coração de Jesus para meu esposo, para minha esposa, para os meus filhos. Olhe para as suas amizades e diga assim mesmo, eu tenho uma missão, mostrar o coração de Jesus a todos os meus amigos, aqueles que pegam no meu pé e aqueles que me amam. Eu tenho uma missão, olhe para a sua liderança, para o seu small group, para o seu grupo familiar e diga, eu tenho uma missão, eu tenho uma missão, mostrar o coração de Jesus para todas as pessoas que entram aqui nesse lugar. No seu trabalho, eu tenho uma missão. Amém? E sobre trabalho eu queria falar uma coisa rapidamente. Temos que mostrar o coração de Jesus às pessoas que trabalham com a gente. A gente tem, não a gente, porque eu nunca fui de falar isso, mas eu ouço muitos trabalhadores, principalmente patrões aqui nos Estados Unidos, se referir a outras pessoas como peão. Alguém já ouviu isso? Peão. Peão de obra. Deixa eu te falar uma coisa, como cristão, não se refira às pessoas como peão. Não se refira. Isso te coloca no pedestal, você está se referindo a outros mais baixos e não é assim que o Senhor Jesus nos trata. Não é assim, irmãos. Não é assim. Honre os seus empregados. Olhe para aquele trabalhador que o Senhor colocou na sua obra, para abençoar a sua vida, para fazer o seu trabalho crescer, como uma pessoa que você pode investir a sua vida nele ou nela, para que eles possam conhecer o Senhor Jesus. A gente olha para as pessoas que talvez trabalham para a gente como empregados nossos, como trabalhadores nossos. Esquecemos que são pessoas, como o vídeo disse, feitas à imagem e semelhança de Deus, que precisam dessa mensagem de esperança, que precisam ver o amor de Jesus para com eles, para eles. Não chame pessoas de peão, eles precisam ver o Senhor Jesus em nós. Amém? E o último, na minha casa, eu tenho uma missão, mostrar o coração de Jesus. A minha mãe, ao meu pai, aos meus filhos, aos meus irmãos, para aqueles que moram com outros estudantes, para o meu roommate, para o meu companheiro de quarto, eu tenho uma missão. Mas durante toda essa semana, essa mensagem já estava preparada, mas durante a semana toda, o Senhor colocou duas palavras no meu coração. Eu não posso terminar enquanto eu não falasse para vocês, mas foram duas que você já ouviu o culto todo. Confiar e esperança. Confiar e esperança. Eu acordava todo dia com a música que falava de confiança ou de esperança na minha mente. E eu quase assim queria corrigir o Senhor. Senhor, o Senhor não está entendendo, eu vou falar sobre missão. E ele falava, você vai falar sobre isso? E se eu quiser falar sobre confiar e esperança? E eu não entendia, e eu acordava cedo e buscava o Senhor, o que isso tem a ver? O que confiança e esperança tem a ver com missão? E o Senhor foi ministrando no meu coração, eu fui lendo a palavra. Ele me levou a Mateus 26. É um texto muito conhecido dos irmãos, você não precisa ir lá. Eu vou ler apenas alguns versículos. É um texto longo. Mateus 26. A parte mais famosa desse texto, e a gente foca muito nela de forma errada, eu creio, é na negação de Pedro para com Jesus. No versículo 26, só para os irmãos entenderem onde que eu estou aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Foi a última ceia. E deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, esse é o meu corpo. Aí nós vamos para o versículo 31. Então, Jesus lhes disse, ainda esta noite. Jesus, o que ele fez? Jesus disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Todos vocês me abandonarão. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca. Eu não, Senhor, eu não. Jesus respondeu, asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Jesus, então, os leva para um jardim, jardim do Getsemane, eles oram, e ele pede aos discípulos, orem por mim, orem por mim, vigiem, orem, orem. Estão me sentindo, minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. E nós sabemos a história, muitos deles dormem, duas, três vezes. O Senhor Jesus volta e pede de novo, vigiem, ore, para que não caia em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E retira-se pela última vez, orando, se não for possível, afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-te a tua vontade. Ele se submete ao Pai. E no final desse texto, versículo 75, há uma lição que eu queria compartilhar com os irmãos, a última. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então, Pedro se lembrou da palavra. Se lembrou da palavra de Jesus. O que isso tem a ver com missão, confiar e esperança? Carol, creio que inspirada pelo Espírito Santo, já ministrou as nossas vidas aqui. Muitos de nós temos perdido a esperança. Quantas vezes nós já paramos de orar por algumas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo amor do Senhor Jesus. E perdemos o foco da nossa missão. A nossa missão é salvar as pessoas, buscar as pessoas, trazer elas aos pés da cruz e ver o amor do Senhor Jesus por elas. Ter uma experiência com Jesus. E muitas vezes esquecemos que a palavra de Jesus, ela será cumprida. A palavra de Jesus será cumprida. Nós olhamos para esse texto e vimos, ah, está vendo, Pedro negou mesmo três vezes. E depois chorou amargamente. E a gente pensa, ah, eu sou como Pedro. É sim, nós somos como Pedro. O que acontece, muitas vezes, quando ouvimos mensagens como essa, a gente tem uma motivação nova no nosso coração. A gente diz, é verdade, eu vou fazer discípulo, eu vou abrir minha casa, eu vou trazer pessoa para perto, eu vou amar outros. Mas aí segunda-feira vem. O nosso schedule volta ao normal. A gente esquece a mensagem de domingo. A gente esquece que o Senhor nos chamou para salvar as pessoas, para buscar aquele que está perdido. A gente, muitas vezes, talvez vocês que são mais organizados, você já escreveu aí, vou chamar tal, tal pessoa, vou fazer isso, 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 isso. Mas aí vem uma doença, mas aí vem uma tristeza no coração, aí talvez venha a ansiedade de novo, vem a depressão de novo, vem a briga no casamento. E você deixa tudo isso de lado. Conecta isso com o texto. Pedro negou o Senhor Jesus três vezes, mas a lição maior do texto é que a palavra de Jesus se cumpriu na vida dele. A palavra de Jesus vai ser cumprida. Aquele que começou a boa obra, seja no seu esposo, na sua esposa, no seu tio, no primo, naquela pessoa que você ama e tem orado por anos, talvez você é essa pessoa que você tem orado por anos, ela vai se cumprir. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vai, Mateus, e fala para o meu povo que eles precisam confiar em mim mais uma vez, que eles precisam tirar os olhos da situação, e colocar os olhos em mim. Eu sou o Senhor. A minha palavra se cumprirá mesmo quando nós falharmos. Ele é Deus. Ele é fiel. A nossa esperança está nele. Eu queria orar com vocês, irmãos. Eu queria fazer duas orações. Se você puder abaixar a sua face, fechar os seus olhos, eu queria fazer duas orações. Primeiro vai ser para as pessoas que vieram. E talvez você está vivendo a sua vida não na sua missão. Talvez você veio para os Estados Unidos e você está correndo atrás do seu sonho. Do seu sonho americano. Talvez do seu sonho de comprar uma casa nova. Talvez do seu sonho de ter um carro melhor. De ter uma liberdade financeira. Isso não é errado. A não ser que isso tome o lugar do propósito de Deus para a sua vida. Uma casa pode ser bênção. Um carro novo pode ser instrumento de Deus na sua vida. Mas pode também roubar o teu coração, o teu amor. Tirar os seus olhos da sua missão. Que é de amar as pessoas, de buscar o perdido. De convidar para perto. De mostrar, siga-me como eu sigo Jesus. Essa primeira oração vai ser de arrependimento. E eu queria orar por você. Que o Senhor colocou no seu coração. Filho dele. Está vivendo para outras missões. Outros planos. E a gente está te chamando nessa manhã mais uma vez. Meu filho, eu te chamei aqui para ser essa diferença na vida das pessoas. Para você ser bênção na vida das pessoas. Para você mostrar o meu coração às pessoas. Se isso é você, levanta a sua mão rapidinho. Levanta a sua mão como sinal de rendição ao Senhor. Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa o meu coração. Perdoa os meus planos. Muitas vezes, Senhor, que são tão egoístas. Oh, Senhor Jesus, tem misericórdia. Eu te peço, Senhor. Por cada pessoa, Senhor. Muitos de nós, talvez já passamos por isso. Ou estamos passando, Senhor. Muitos de nós somos como Pedro. Que vai e fala que nunca mais vai fazer. E acaba caindo de novo. E perdendo o foco. Dá a única missão. O one job que o Senhor nos deu. Que é mostrar o coração. Mostrar o teu amor. Aquele que está perdido. É de ir e buscar e salvar. Ser exemplo. E orar. E amar. Oh, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tua vida em nossas vidas. Nós te agradecemos porque a nossa esperança está na sua fidelidade para conosco, Senhor. Te peço por cada mão que foi levantada, Senhor. Que o Senhor venha estar colocando o teu Espírito, Senhor. De forma grande, Senhor. De forma poderosa. Para que nós venhamos, Senhor. A cada dia mais. Viver para a nossa missão. Para a obra do Senhor. Para aqueles que estão perdidos. Longe de ti. Sedentos por ti, Senhor. Carentes da tua graça, do teu amor. Usa nossas vidas, Senhor. Que a New Life venha ser um lugar realmente de esperança. Senhor, que quando nós nos reunirmos, Senhor. Em grupos familiares. Ou quando formos para o nosso trabalho. Quando formos, Senhor. Para as nossas casas. Que as pessoas venham ver a paz do Senhor. O amor do Senhor. O exemplo. A vida do Senhor. Através das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Te peço por aqueles, Senhor. Que estão com o coração frio. Para com o perdido. Que já virou tão egoísta. Querendo conquistar o mundo. Perdendo não só a sua alma. Mas a alma de outros. Oh, Senhor. Nos dá novamente essa esperança. De que a tua palavra, ela volta. E ela frutifica. E ela acha local. E ela cresce naquele local. E o Senhor vem. E o Senhor será fiel. Sempre foi. E sempre será. Nós cremos na tua fidelidade, Senhor Jesus. Que aquele Senhor. Nós cremos, Senhor. Que o Senhor tenha ouvido as nossas orações. E o Senhor virá. E o Senhor chamará. O Senhor mostrará o teu amor. O Senhor falará o seu espírito aos corações. Nós cremos nisso, Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. E no teu nome oramos, Senhor. Ainda com os olhos fechados. Eu queria orar. Por mais um grupo de pessoas. Aqueles que entraram. Aqui de manhã. Desencorajados. Talvez você tenha orado pela salvação de alguém na sua família. Alguém com um amigo. Alguém do trabalho. Faz anos. Talvez há algo. Uma tristeza no seu coração. Que não sai. Que não sai. A mensagem pra você nessa manhã é. Confie. E renove a sua esperança. Aos pés do Senhor Jesus. Ele te ama. Você é aceito por Ele. Ele tem planos pra sua vida. E eu queria orar por você. Pra que o Espírito de Deus venha encorajar teu coração. Mais uma vez nessa manhã. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Como servo teu, Senhor. Salvo pela tua graça. Eu te peço, Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar tocando em cada vida, Senhor. Em cada coração, Senhor. Que entrou aqui nessa manhã. Desencorajado, Senhor. Cabisbaixo, Senhor. Triste. Talvez sem esperança nenhuma, Senhor. Sem sentido pra viver. Senhor Jesus. Abre o coração dessa pessoa. Enche, Senhor, com a tua alegria. Como cantamos aqui, Senhor. O Senhor é a nossa fonte de alegria, Senhor Jesus. Nós cremos nisso. Coloca, Senhor, mais e mais do teu Espírito, Senhor. Na vida de cada um que está orando isso comigo, Senhor. Pra honra e glória do teu nome. Encoraja, Senhor. Coloca de pé, Deus. E dê, Senhor, mais uma vez o brilho nos olhos. De saber que nós cremos no Deus. Que é o Deus do sobrenatural. Que não há pessoa que é muito difícil. Que não há situação que é muito complicada. Pro Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Senhor Jesus. Levanta essa pessoa. Nós te pedimos, Senhor. Por muitos pais que talvez estão desistindo de filhos, Senhor. Que estão na depressão. Que estão nas drogas. Que estão com pensamentos de suicídio. Senhor. Repreende a obra de Satanás sobre a vida dos filhos dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, levanta meninos que estão no hospital, Senhor. Levanta mais pessoas que te amam, Senhor. Que vão servir essa próxima geração. Pra honra e glória do teu nome, Senhor. E encoraja os pais. Encoraja os tios. Aos avós que têm orado, Senhor. Ouça a voz de Deus nessa manhã, meu irmão. Confie na sua esperança estar no rei dos reis. Aquele que na palavra dele sempre será cumprida. Em nome de Jesus e no teu nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém.